Com a morte do meu pai há 12 anos atrás, eu me joguei na rua para morrer. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui abandonado pelo meu pai. Uma casa de recuperação, como o próprio nome sugere, é um espaço de reabilitação para um dependente químico, que representa uma das saídas mais completas no tratamento de indivíduos com histórico de uso abusivo e contínuo de álcool e drogas. Isso porque, além de tratar o vício em si, oferece todo o suporte necessário para que essas pessoas retomem o controle das suas vidas e tenham um processo de reinserção na sociedade mais tranquilo e duradouro. Legenda por Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti